Oi pessoal, o canal Carlos Virgínio ultrapassa do maior recorde de visualizações a mais de 2, acima de mais de 2 mil visualizações. Bom, 5 de maio que bateu o recorde, vez de 5 de maio bateu o recorde de 1.388 neste quarta-feira. E após quinta-feira, bateu o recorde mais uma vez, foi 1.919. Antes de ontem, de sexta-feira, foi 2.760 e ontem bateu o recorde de 2.767. O total de visualizações é 33.003. E vamos ver o total de visualizações. Seu canal, vamos ver o total de visualizações. Olha só, o total de visualizações é 37.887. Bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado pra vocês. Se você encontra o canal Carlos Virgínio, você vai ver. Bom dia e tchau. Tchau. Tchau.